Música 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 Amém. Amém. A graça de vosso Senhor Jesus Cristo, no nome do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja ao bom vosso. Agradecimentos a vosso Senhor Jesus e no nome do Senhor Jesus. Apoiçamos as vossas faltas para celebrarmos o mais dignamente possível estes sãs ministérios. Amém. 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 2ª Leitura Leitura da 1ª Epístola do Apóstolo São Paulo dos Perigos O tempo dos irmãos é que o tempo é breve, dourá-lo-te. Os que têm esposas procedam como se eles não tivessem. Os que choram como se não chorassem. Os que andam alegres como se não andassem. Os que compram como se não possuíçam. Os que utilizam este mundo como se realmente não o utilizassem. De facto, o cenário deste mundo é passageiro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia! 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 Nós vos louvamos a Deus, Nós vos bendicemos, Senhor! A vangos resplande, Sente vos partidas, Cantando vos poços louvores! Aleluia! 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 Cumpriu-se o tempo e está próximo o reino de Deus Arrependei-vos e acreditai no Evangelho Caminhando junto ao mar da Galileia Viu Simão e seu irmão André Que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores Disse-lhe Jesus Vindo comigo e farei de vós pescadores de homens Eles deixaram logo as redes e seguiram Jesus Um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedebo E seu irmão João, que estavam no bar de consertar as redes E chamou-os Eles deixaram logo o seu pai Zebedebo no bar Os acelariados e seguiram Jesus Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Naturalmente, estamos todos aqui Porque nos sentimos chamados por Deus Porque a ação mais constante de Deus É chamar-nos De Ele estar constantemente é chamar-nos E chama-nos para uma finalidade muito concreta E bastante enriquecedora para cada um dos homens Deus chama-nos para nos fazer participar da vida que Deus tem Para nos fazer participar da sua vida E a liturgia da palavra que nós acabamos de escutar As três leituras e a figura que nós tratamos hoje, São Sebastião São quatro chamamentos que nós encontramos na história E que Deus fez E fez para levar os homens a participar da sua vida plena E hoje são-nos apresentados estes chamamentos Exatamente para nos ajudar a perceber Que também nós somos chamados E somos chamados para participar desta vida plena O tempo completou-se O reino de Deus está próximo Escutávamos no Evangelho Que tempo é este? Este tempo é o hoje Em Deus não há passado nem futuro Deus é sempre presente E portanto este hoje é sempre o tempo de Deus Em todo lugar é sempre o tempo de Deus Que nos chama E nos chama para quê? Para nós darmos continuidade à implantação do ser reino Cristo iniciou o reino, sabemos todos isto O reino de Deus está iniciado Desde que Jesus Cristo veio ao vivo E o Senhor chamou-nos A cada um de nós Para darmos continuidade À instalação deste reino Como é que Cristo instaurou o reino? Como é que ele começou a instaurar o ser reino? Cristo começou a instaurar o ser reino Pela sua vida Pela entrega, pelo serviço Pelo seu serviço A favor dos homens E nessa entrega e nesse serviço Cristo sabia Tinha plena consciência Que realizava a vontade do Pai E caminhava para a vida plena Como o Pai O que é dar-nos continuidade a Deus este reino? É aceitarmos o chamamento que o Senhor nos faz E colocarmos nós próprios Numa atitude de serviço Uns para todos os serviços E este serviço Traduz-se fundamentalmente Usando a linguagem da Sagrada Escritura Traduz-se fundamentalmente No mandamento O único mandamento O amor a Deus e o amor ao próximo Este amor Aprende-se Na escola de Jesus O Evangelho Paraste-se O Senhor chama os primeiros quatro apóstolos Só que antes de nos enviar Chamou-os para estarem com Ele Chamou-os a ser discípulos A gente normalmente confunde as duas palavras Achamos que discípulo e apóstolo Quer dizer a mesma coisa Mas não é bem a mesma coisa Discípulo É aquele que é chamado E aceita fazer escola Na escola de Jesus Isto é Aceita aprender a Jesus E aprender com Jesus E então depois É que foram enviados Depois é que se tornaram apóstolos Porquê é que nós estamos aqui? Estamos aqui porque o Senhor quer fazer de nós discípulos O Senhor traz-nos aqui Para aprendermos com Ele e nele Através da sua palavra Aquilo que é o projeto dEle Aquilo que é a realidade do reino dEle Para quê? A nossa missão não acaba Neste momento e noutros momentos Que nós nos reunimos Para desvendar a palavra de Deus Para desvendar-nos a figura de Jesus Cristo Para desvendar-nos o projeto de Jesus Cristo Fomos chamados a ser discípulos Mas o Senhor não chama só para chamar O Senhor não chama só para chamar O Senhor chama sempre Para confiar alguma coisa O Senhor chama para entregar uma missão Então O Senhor faz de nós Quero fazer de nós aqui e agora Sermos discípulos Para nos enviar a missão Para fazer de nós apóstolos Primeiro temos de ser discípulos Para depois ser dispostos E este é que está aqui Mãos e amigos Aqui está o grande desafio Que o Senhor nos põe hoje Na liturgia da palavra E também nesta festa Que nós celebramos Em oração de São Sebastião O que é que aconteceu com o São Sebastião? O Senhor chamou-lhe Não o chamou Quando ele estava a rezar Não o chamou Quando ele estava na missa O Senhor chamou Quando ele estava a desempenhar No seu trabalho Soldado No militar Quando estava a cumprir O seu dever É que nós às vezes Ficamos à espera Que o Senhor fale Só quando a gente reza Só quando a gente está na missa Ou estamos a fazer As coisas parecidas O Senhor chama-nos No cotidiano da nossa vida Onde nós estamos inseridos Aí é que o Senhor nos chama E porquê que é aí Que o Senhor nos chama? Porque é aí Que se desenrola A nossa vida É aí que nós somos Chamados a ser sinais Do seu reino Para depois Podermos ser apóstolos Dos outros Foi onde Sebastião estava E o Senhor o foi chamar E foi fazendo uma leitura Daquilo que era a sua vida E daquilo que a sua vida Podia ser entregue Ao reino de Deus E a Jesus Cristo Que ele aceita O chamamento Aceita o desafio Que o Senhor lhe faz E parte para a entrega Da sua vida Parte para a ação Da sua própria vida O martírio São Sebastião é parte Como nós sabemos O martírio Significa exatamente Uma entrega da vida De uma forma radical São Sebastião Entregou a sua vida Até a morte Entregando a sua vida física E a sua vida biológica E hoje Se calhar hoje Estamos mais ou menos Descontraídos Porque aqui Nas nossas terras Ninguém vai pedir A nossa vida física Pelo nome de Jesus Pelo menos por enquanto A gente sabe Isso não acontece Mas não será martírio Também Todo o sofrimento Toda a dedicação Toda a entrega Que é feita De muita luta Muitas vezes De muitos sacrifícios De muitas lágrimas De muita dor Tudo isso Quando é feito Pelo bem dos outros Para o bem dos outros E em nome do Senhor Jesus Não será martírio E é este martírio Que torna visível Hoje Aqui e agora O reino de Deus Quando a gente fala Do reino de Deus Não sei se já Há que lhes aconteceu isso Quando era mais ouvido Falavam do reino de Deus E olhavam para o céu À procura do reino de Deus E a gente às vezes Ainda tem esta interpretação Falavam do reino de Deus E ficavam-nos para o céu À procura do reino de Deus Nós temos que encontrar O reino de Deus Na terra Na nossa própria vida E onde é que esse reino Se concretiza Esse reino Concretiza-se Em todos aqueles gestos Em todas aquelas ações Em que nós Provocamos a libertação Dos irmãos Em que nós provocamos A nossa própria libertação Para outras palavras Tudo o que nós fizemos Por muito pequeno que seja Que signifique a libertação De alguma coisa negativa Na minha vida Que signifique a libertação De alguma coisa negativa Na vida do irmão Isso é a realização Do reino de Deus O reino de Deus É a liberdade O reino de Deus É permitir É ajudar A colaborar Que todos os homens Que todas as pessoas Possam participar Desta vida Que o Senhor Vem trazer a todos E a nossa responsabilidade Como batizados E como cristãos Reside exatamente aqui Então creio É importante nós Fazermos hoje E agora Nesta festa de São José Uma pergunta O que é que eu estou Disposto a fazer O que é que eu faço Para ajudar A liberdade do meu irmão O que é que eu faço Para libertar A mim próprio O Senhor diz-nos Que são necessárias Duas condições Para nós podermos Realizar A nossa tarefa Como construtores Do reino de Deus Estavam nas leituras Que nós acabamos de escutar Primeiro A converter-se Converter-nos O que é converter-se À primeira vista Podíamos pensar Que é converter-nos A mudar a religião Não Converter-nos Não é mudar a religião Converter-nos A mudar a mente E o coração Converter-nos A reformular Os valores Da nossa própria vida Nós vivemos Uma sociedade Creio que aqui Estamos todos de acordo Nós vivemos Uma sociedade Onde tudo se tornou Relativo Já não há valores Nem a própria vida Dão um valor Assunto Tudo se tornou Relativo O Papa Bento XVI Já nos dizia Muitas vezes E com muita insistência Que um dos grandes Problemas do nosso tempo Era o relativismo E a indiferença Tudo é relativo Ficamos indiferentes A tudo Converter-se É agarrarmos Os verdadeiros valores Que o Senhor Nos transmite Com o seu projeto Com a sua palavra Com a sua própria vida E fazer esses valores Nossos Porque na medida Em que nós fizermos Esses valores Nossos Nós vamos Necessariamente Testemunhar Esses mesmos valores A segunda condição É querer No Evangelho Convertei-nos Dizia a pessoa E depois acrescenta Acreditar No Evangelho O que é este acreditar? É apenas conhecer Aquilo que está escrito Na vida? É apenas conhecer Aquilo que está escrito No livro? Não Crer É aceitar Cristo E aceitar Os valores Que Ele propõe E realmente Aqui está Nós podemos ir buscar Aqui O exemplo de São Sebastião De outros homens E outras mulheres Que ao longo da história Da igreja Nós reconhecemos A sua santidade Para São Sebastião O Evangelho O Evangelho Não é a vida É abstrato O Evangelho Não é a aceitação De uma má doutrina O Evangelho É a aceitação Da pessoa De Jesus E do seu projeto Do seu plano Acreditar É responder Uma vida À proposta Que devemos dar Isto aqui é A verdadeira crença Que nós dizemos O verdadeiro Contigo da fé Nós ficamos Doutas vezes na fé Pelo abstrato É que não custa Ter fé assim Sinceramente Não me custa nada Dizer Que acredito em Deus Não me custa Eu acredito em Deus Eu acredito em Jesus Cristo E não me custa nada Dizer isto com a minha boca Com a minha ideia Com a minha mente Agora acreditar É muito mais Do que isso É acreditar É ser capaz Com a minha vida Responder Ao chamamento Que o Senhor me faz Responder À proposta Que o Senhor me faz Isto aqui é a fé Quando nós dizemos Que a fé é a vida É exatamente por isto Porque nós Digamos Na nossa crença Em Deus Na nossa fé Na nossa confiança Em Deus E transformamos Essa crença Num estar na vida Transformamos Transformamos Essa crença Numa maneira De estar na vida Numa maneira De agir Na vida É isto que o Senhor Nos pede Como servimos E a melhor forma Que nós temos Hoje Aqui e agora Para louvarmos Para honrarmos São 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 Estelar É através de Deus E com o exemplo Deu Pedimos ao Senhor A coragem A fidelidade A disponibilidade Para pegarmos Diante de um obstáculo Diante de uma fidelidade Diante de um desafio Temos a paragem De perguntar O que é que Cristo faria? E esta pergunta Naturalmente E necessariamente Nos vai trazer Luz Nos vai trazer Desenvolvimento Nos vai trazer Coragem Para nós podermos Encontrar A resposta A solução Para aquela situação Eu diria Encontrámos A maneira de agir Para sermos Construtores Do Reino de Deus Neste Reino Que está aqui E agora A gente quando reza O Pai Nosso A gente pede Venha a nós Senhor do vosso Reino E acontece Que há pessoas Que acham Que a gente está A pedido Que venha ao fim do mundo Nós quando pedimos No Pai Nosso Venha a nós O vosso Reino Não estamos a pedir Que venha ao fim do mundo Ou que venha mais seu Do que aquilo que está a fazer Nós estamos a pedir Que o Reino de Jesus Que é o Reino de paz Que é o Reino de verdade Que é o Reino de justiça Que é o Reino de perdão Que é o Reino de fraternidade Que é o Reino de serviço Que é o Reino de interajuda Que esse Reino Seja uma realidade Achá-lo aqui E agora E agora E a nossa distância Que esses valores Aconteçam Estamos já No aqui e agora Da nossa vida Evidência E agora Para A gente reza Muitas vezes O Pai Nosso Se todas as vezes Que a gente reza O Pai Nosso Conseguisse ter presente Estes valores E não é depois da gente correr E não é depois da gente correr Esta felicidade E vejam que os momentos mais felizes Que nós tivemos até hoje Foram momentos em que fomos úteis A alguém Ou a alguma causa O que é que isto significa Que a vida é serviço E que este serviço É que dá felicidade Que este serviço É que dá sentido À nossa própria existência E é esta felicidade É este sentido Essa vida que Deus Quer partilhar Connosco Essa vida que Deus Partilha Connosco Através de Jesus Cristo E através de todos os homens E lugares De todos os tempos Que se vão entregar Que se vão Que se vão consumindo Para que todos Possam ter Uma vida melhor É isto que gera É isto que gera A comunidade O que é que devia ser O que é que deve ser Uma igreja de comunidade É uma comunidade Que é constituída Por gente Que está sempre Preocupada Pelo bem do mundo Sempre preocupada Pelo bem do mundo A negação Do nosso ser cristão É o dia Que a gente se esquece Do bem do mundo Ser cristão É estar preocupado Pelo bem do mundo Porque esta era A grande preocupação Para as pessoas O bem de todos O crescimento De todos Então, meus amigos Nós deixaríamos De ser igreja Se nos deixássemos Preocupar Pelo bem do mundo Pelo progresso De todos os homens Pelo bem do Estado De todas as pessoas De todos aqueles Com quem nos conhecemos E porque ser igreja É este Preocupar-se Pelo bem comum É que a gente vem aqui Uma vez chamada Pelo menos É que a gente vem aqui De vez em quando Vimos buscar A força A luz O alimento Para podermos alimentar Esse bem Por isso Irmãos e amigos Vamos continuar Esta nossa festa Vamos dar graças Ao Senhor Por tudo aquilo Que Ele tem concedido Na nossa vida E vamos pedir Por intercessão De São Sebastião Não tenhamos medo De morrer Para nós próprios Sebastião morreu Para si próprio Para ganhar a vida De Deus Não tenhamos medo De morrer Para nós próprios Para o nosso erro Para o nosso erro Nós vamos viver Mais para os outros E vamos viver Mais para Deus Porque não se vive Para Deus Sem se viver Para os outros Às vezes Temos a tentação De criarmos um esquema Na nossa vida Em que a gente Se conforte E se console A pensar Que estamos a viver Para Deus Que está tudo bem Não se vive Para Deus Se não se vive Para os irmãos E São Sebastião Deixa-nos Este desafio Morreu para si Parabéns Dos outros E por isso Alcançou a glória De Deus Morrados Para o nosso egoísmo Vamos encontrar Os outros E neste encontro Com os outros Vamos viver A união plena Com Deus Seja levado Nosso Senhor Seus queridos Seja levado Nosso Senhor Dizendo com a mulher Senhor Aumentai a nossa fé Senhor Aumentai a nossa fé Para que a vida De um artigo São Sebastião Seja para que eles Com forte apelo À santidade Oreus e irmãos Senhor Aumentai a nossa fé De todos os altars Ao perder De todos os perdidos O sacerdote De todos os sacerdotes Nas paines Overtamos Todo o nosso ambiente E toda a nossa Atividade laboral Nas suas diversas Minções Agricultura Cultura E público Em processo De educação Com o acerto De Deus Maria Vieira Brasil Já Overtamos Nossas relações Intra Transpessoais Em processo De educação Com a serva De Deus Maria Vieira Senhor Overtamos O milagre Da Rainha Santa Isabel E o Rosário De Nossa Senhora De Fátima Se realiza em nós Gozosa Dominosa Dolorosa E gloriosamente Sempre E patinamos Profética Sacerdote Sacerdotal E realmente Uns com os outros Com o acerto De Deus Maria Vieira Da Silva Em processo De educação Na croa Overtamos Overtamos Todas as nossas Tradições Ao Divino Espírito Santo Croações Mordinhas E botes Em processo De educação Com a serva Com a serva De Deus Maria Vieira Da Silva Neste ano Em que o nosso Império Completa O centenário Da sua educação No rosto Da serva De Deus Maria Vieira Da Silva Overtamos O nosso Compromiso Corresponsável No seu processo De educação Com a serva De Deus Maria Vieira Da Silva Em processo De educação Nas doze Sextas Overtamos A acessão Da nossa Santa Casa Da Misericórdia E do nosso Mundo Da Cáritas E do nosso Conselho Pastoral Representantes E representados De todas As instituições Da Vila De São Sebastião E todos Os nossos Benfeitores Um acerto De Deus Maria Vieira Da Silva Em processo De educação 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 Obrigado. Os dois painéis aqui representados pelo R. Maria e o V. da Vieira oferecem-nos a seguinte mensagem. Maria, terra cruzada. Maria, terra eucarística. Maria, terra cavada. Maria, terra mística. Vieira, coroa temporal. Vieira, coroa semente. Vieira, coroa intemporal. Vieira, coroa consciente. A paróquia da Vila de São Sebastião, autora do processo de beatificação da serva de Deus, Maria Vieira da Silva, criou uma comissão para a beatificação, na qual tem com principais funções, angariar fundos para o processo e tornar o local do martírio numa igreja viva, que desde já fica anunciado que a capela se encontra aberta todos os domingos, das 14h às 16h, para visita do Esprecélia Martínez. Vice-Presidente, vice-presidente, Almerinda Nogueira. Secretária, Vânia Budinho. Tesoureiro, Francisco Dias. E do Gais, Tiago Budinho, Itálvina Terra, Carmen Silva, Diniz Toledo, Catarina Nogueira, Vilma Sánchez. Webdesigner, Helena Urussami. Representante da Junta de Freguesia da Vila de São Sebastião, Presidente Francisco Santos. Representante do Conselho Pastoral da Vila de São Sebastião, Abelina Lirar. E, por último, mas não menos importante, o nosso assistente espiritual, o meu bem-vindo, Fábio Domingos. O intelligence e concertado, o meu bem-vindo, o meu bem-vindo, o meu bem-vindo, o o mesmo trabalho. Amém. 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 nome, manifesta as maravilhas do vosso poder. No seu artigo, Senhor, tirais força da fraqueza humana e fazeis da nossa plenariedade o destemunho da vossa grandeza por Cristo nosso Senhor. Por isso, com os anjos e os santos proclamamos a vossa glória cantando o nosso amor. Santo, Santo, Santo Senhor Deus do universo o seu eterno para a vossa glória. O sangue das autores, o sangue das autores, o sangue das autores, o sangue Senhor. O sangue das altores, o sangue das altores, o sangue das altores, o sangue. O sangue das o sangue das Isto é o meu corpo que será interesse para vós. Amém. 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 No terceiro século da era cristã, lá estava o império romano, ocupado por um homem cruel, pelo nome de Diocleciano. No governo deste imperador, o jovem era seu soldado, certo dia, através de alguém, para o grupo de Cristo foi levado. Viva São Sebastião! Viva São Sebastião!